Olá, pessoal! Na aula de hoje, venho trazer para vocês este modelo de motivo, bem simples de ser tecido, usando os pontos tradicionais do crochê comum. Nós vamos usar estes motivos para elaborar uma peça no crochê irlandês. Como vocês podem ver na foto a seguir, é uma das partes de uma peça que eu teci, usando o fio da cor descorrente, número 5. Então, hoje, nós vamos usar duas cores de fio da cor descorrente, o fio azul na cor 140 e a cor bordô, a numeração é número 34. Também vamos usar a agulha número 8, de 0,9 milímetros. Vamos iniciar o motivo fazendo seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vamos fechar aqui na primeira correntinha, fechando desta forma, com um pontinho baixíssimo. Vamos subir uma correntinha, vamos trabalhar dentro deste círculo, fazendo 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze pontos baixos. Feito isso, vamos agora prender no primeiro pontinho, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Então, ficou desta forma, nosso círculo. Agora, vamos subir nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Na segunda correntinha, vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. Nos próximos pontos, vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três... E quatro pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Vamos agora prender no próximo ponto, fazendo um pontinho baixíssimo. No próximo ponto baixo da base, vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Da mesma forma, na segunda correntinha, um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. Nos próximos pontos, quatro pontos altos. Um ponto alto, em cada pontinho da base. Aqui, fizemos dois, três, e quatro pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Novamente, prendendo na base, com um pontinho baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixo. Então, nós vamos fazendo assim, desta forma. Aqui, já temos duas folhinhas. Nós vamos fazendo assim, até completar seis folhinhas. Pessoal, cheguei aqui agora no final. Fiz aqui seis folhinhas. Terminei aqui com um ponto baixo. Então, agora, nós vamos fazer o acabamento final. Fazendo aqui, um pontinho baixíssimo, em cada pontinho da base. Desta forma, na volta toda da folhinha. Fazendo o pontinho baixíssimo. Então, nós vamos contornando aqui, a folhinha. Fazendo assim, pegando aqui, na laçadinha de trás. E fazendo o pontinho baixíssimo. Chegando agora aqui no meio, nós vamos fazer um pontinho baixíssimo no meio. E já começar a subir aqui, na próxima folhinha. Fazendo também, da mesma forma. Vamos fazendo assim, até chegarmos aqui no final. Pessoal, cheguei agora aqui no final da folhinha. Ficou desta forma, como vocês podem ver. Agora, vamos introduzir a agulha aqui por baixo. Para trazer aqui o ponto. Desta forma. Ajustando aqui. Agora, nós vamos fazer uma, duas e três correntinhas. E vamos prender no meio de cada ponto. Pegando aqui, uma laçadinha. Prendendo com um ponto baixo. Uma, duas e três correntinhas. Vamos prender novamente aqui no meio. Pegando aqui, uma laçadinha. Prendendo com um ponto baixo. Uma, duas e três correntinhas. Vamos seguindo. Vamos prender no meio. Fazendo novamente um ponto baixo. Então, nós vamos fazendo assim. Sempre prendendo no meio. E três correntinhas. Vamos prender aqui com um pontinho baixíssimo. Prendendo no primeiro pontinho. E vamos agora cortar aqui o fio. Vamos puxar o fio desta forma. Para trabalharmos agora com a outra cor. Vamos agora trabalhar com esta cor de fio. Número 34. Da esterlina número 5. Inserindo a agulha aqui por baixo. Vamos trazer aqui o ponto. Prendendo. Fazendo aqui um ponto baixo. Então, nesta argolinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Aqui, já fizemos um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Passando para a próxima argolinha. Novamente. Um, dois, três, quatro e cinco. Para a próxima argolinha, mesma quantidade de pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vamos fazendo assim até chegamos aqui no final. Cheguei agora aqui no final. Vamos prender o ponto no primeiro pontinho. Fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Desta forma. Vamos subir uma, duas e três correntinhas. No próximo ponto, vamos fazer dois pontos altos. Junto no mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, dois pontos altos. Juntos no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto. Então, nós vamos fazendo assim. Um ponto alto. E dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Na volta toda desta carreira. Até completar 45 pontos altos. Cheguei agora aqui no final. Então, aqui eu terminei com um ponto alto. E vou prender aqui, fazendo um pontinho baixíssimo. Agora, subindo uma correntinha, vamos fazer 15 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, quatorze e quinze pontos baixos. Chegando aqui, vamos fazer um aumento. De um ponto baixo junto no mesmo ponto. Vamos fazer mais 15 pontos baixos, um aumento. E terminar com 15 pontos baixos e mais um aumento. Então, no total aqui, nós vamos fazer três aumentos nesta carreira. Chegando agora aqui no final, fiz 15 pontos baixos. E vamos fazer mais um aumento aqui. Para finalizar esta carreira. Vamos agora prender o ponto desta forma. E vamos subir uma correntinha. Uma correntinha, um ponto baixo junto no mesmo ponto. Dois pontos baixos, três, e no quarto ponto baixo, vamos começar a prender, agora, as folhinhas. Então, pegando aqui nesta pontinha, inserindo a agulha, vamos prender a pontinha da folhinha com o quarto ponto baixo que nós vamos fazer. Fazendo desta forma. Agora, nós vamos contar sempre assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. No oitavo, vamos prender, da mesma forma, inserindo a agulha aqui no meio. Vamos prender aqui com o ponto baixo. Agora, começa a contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, vamos prender novamente. Prendendo aqui com o ponto baixo. Vai ficando desta forma, as folhinhas. Elas irão ficar todas presas. Chegando agora aqui no final, aqui nós fizemos quatro pontos baixos. Então, aqui, deste lado, vamos fazer mais quatro pontos baixos. Para completar oito pontos baixos aqui. Quatro pontos baixos. Vamos prender e vamos fazer agora uma correntinha e trabalhar a volta toda com o ponto caranguejo. Para finalizar este motivo. Então, nós vamos fazendo este acabamento na volta toda deste motivo. Pessoal, terminei aqui o motivo. Estarei postando mais vídeo-aulas deste modelo de motivos, para nós estarmos montando uma bela peça no crochê irlandês. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe este vídeo. Se inscreva no nosso canal. Também quero te convidar a fazer uma visita na nossa loja online. Deixarei aqui na descrição deste vídeo o link da lojinha. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula! E até a próxima aula!